E aí pessoal, Junior Souza aqui e hoje para abordarmos a nossa última linha aqui da série do Mercado de Goals. Hoje a gente vai abordar a linha de 3, sempre fazendo aquele paralelo entre o Over e o Under. Antes de começar a explicar detalhadamente como é que essa linha funciona, eu vou pedir para você deixar o like aí no vídeo, deixar também a sua opinião nos comentários e caso você não seja inscrito, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho das notificações que é para você ficar a par de tudo o que acontece por aqui. Beleza? Então vamos lá pessoal, essa é a última linha que a gente vai abordar, é a linha de 3. Não existe tanta diferença entre as books europeias quanto as asiáticas em relação a essa linha, tudo vai estar ali um 3 ou um 3.0 e sempre fazendo aquele nosso velho, trazendo esse recadinho. O Over significa acima e o Under significa abaixo. Então, Over 3 acima de 3 gols, Under 3 abaixo de 3 gols, beleza? Também pessoal, na 1.88bet, aqui vai ter um link de cadastro, onde você pode se cadastrar na 1.88bet caso você não tenha conta e você ganha um bônus aí de 100% no primeiro depósito com um valor máximo de R$200, beleza? Então não perde essa chance e se cadastra aí na 1.88bet. Essa linha de 3, o Over 3, no caso acima de 3 gols, o que é que significa? Digamos aí que você fez uma aposta em Over 3. Se esse jogo não saiu nem um gol, a sua aposta é perdida. Se esse jogo saiu apenas um gol, a sua aposta também é perdida. Se esse jogo saiu dois gols, a sua aposta também é perdida. Agora, se esse jogo, se essa partida saiu três gols, você tem a sua aposta devolvida. O seu investimento é devolvido. E é isso que é legal nas linhas asiáticas. Cara, eu amo o mercado asiático, tanto no handicap quanto no total gols, que no caso é o Over e Under. Porque existe essa possibilidade de termos um vod, de termos a devolução. Então, você entrou no Over 3, a partida saiu aí três gols, você tem a sua aposta devolvida. Você tem um punch, você tem um vod e a sua aposta, o seu investimento é devolvido. Agora, você entrou no Over 3, essa partida saiu quatro gols ou mais, aí sim você tem a sua aposta ganha e pode anotar alguém aí na planilha. Beleza? Vamos exemplificar aqui em placares para ficar melhor para vocês. Quando você entra no Over 3, essa partida terminou zero a zero, a sua aposta é red. Essa partida terminou um a zero, a sua aposta também é red. Essa partida terminou um a um ou dois a zero, a sua aposta também é red. Agora, se essa partida terminou dois a um ou três a zero, como nesse caso saiu três gols, aí você tem um void, você tem uma devolução, a sua aposta é devolvida. Agora, se esse jogo terminou três a um, quatro a zero ou um placar que saia quatro ou mais gols, aí sim a sua aposta é ganha. Pode anotar alguém na planilha. Beleza? Agora, vamos abordar o Under, no caso o abaixo de três gols. Quando você entra no Under 3, a sua aposta é ganha quando esse jogo não sai nenhum gol, a sua aposta é ganha quando esse jogo sai apenas um gol, a sua aposta é ganha quando esse jogo sai dois gols, a sua aposta é devolvida quando esse jogo sai três gols. Então, essa partida saiu três gols, você entrou no Under 3, a sua aposta é devolvida, o seu investimento é devolvido. E a sua aposta é perdida, a sua planilha vai ficar vermelha quando esse jogo sai quatro gols ou mais. Beleza? Vamos aqui exemplificar em placar isso para vocês entenderem. Você entrou aí no Under 3, essa partida terminou zero a zero, ganha, a sua aposta é ganha. Se essa partida terminou um a zero, a sua aposta é ganha. Se essa partida terminou dois a zero ou um a um, a sua aposta também é ganha. Agora, se essa partida terminou dois a um ou três a zero, a sua aposta é devolvida, o seu dinheiro é devolvido, o investimento que você fez vai ser devolvido, você tem um void. Agora, se esse jogo terminar três a um, quatro a zero ou um placar que sai de quatro a mais gols, aí a sua aposta é perdida. Você tem um red, sua planilha ficou vermelha. Beleza? Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje, essa é a última linha abordada dentro do mercado asiático, voltada aí para o mercado de gols, a linha de Over 3 barra Under 3. Eu espero que vocês tenham gostado dessas abordações que a gente fez na linha, as abordagens, perdão, que a gente fez aí, tanto lá na linha 0.5 até chegar na linha de 3. Espero que tenha tirado as dúvidas de vocês, mas caso tenha ficado alguma, podem deixar aí nos comentários, beleza? Deixe o like, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho das notificações. Forte abraço, muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu! Tchau! Tchau!